Nós temos lá fora, nós temos lá fora, reservas, dizem, de 265 bi. Um país que tem o pré-sal, tem a Amazônia, tem os subterrâneos riquíssimos de minerais. O que é que nós temos de risco para que o nosso chamado risco, país, chegue de 275%? Não pode. Essas agências tipo Mourdes, Vodsaques, elas colocam o Brasil, porque nós somos nanicos, pequenos, colocam o Chile, que é uma economia 10 vezes menor, com o chamado quota AA, e o Brasil com AB. Ou seja, nós somos terceiro nível. Não pode.